Talita Moema foi uma precursora, foi ela quem começou a ativar nas redes sociais os blogs. Ela promoveu encontros de blogueiros no estado do Rio Grande do Norte, trazendo gente de fora. Ela é uma pertinaz, uma obstinada, dedicada à comunicação, ao blog. E na hora em que ela completa um ano de blog, nós temos aqui homenageá-la pelo seu ineditismo, pelo seu pioneirismo e pela sua capacidade de divulgar notícias. A minha querida amiga Talita Moema, um beijo carinhoso e o meu reconhecimento pelo seu talento.